Ah, esse mapinha. Ah, esse mapinha. Vamos de Cérvex. Opa, o que caiu aqui? Descarrega o pente. Ai, filho, você tem que descarregar o pente também. É o meta. É o meta dos caras. O cara falou que esse é o meta. Você cai junto, descarrega o pente. Bora. Tá o guche ali. Tá aqui. Ah, não. Olha. Olha, eu quero ver você pegando o farol aqui, hein, seu comédia. Que na hora você pegou o farol até enjoar, né? Ah, mano. Eu vim mó animado pra partida. O cara de Harry Kane. Brincadeira isso. Vou carregar aqui na unição. É importante. Caraca, foi bonito isso. O Python Line, né, Chaco? O Python Line de Cérvex. Você é louco? Ele volta rápido, né? É, 8 ou 9 segundos. Talvez sua vida, hein, que senão você ia cair lá no abismo. Será que dá mapa aqui ainda? Oxe, dá. Isso sim, esse mapa aqui é absurdo. Tinha que ser o Harry Kane, né, mano? Não, é complicado. Uuuuuh. Não, de Cerberus, tio, esquece. De Cerberus, nós desenrola tudo. Entendi. Caraca, os caras me mataram de hipers. Ah, não, tio. Nossa, eu tô falando. Olha o pixel, mano. Safado. Agora eu vou atrás de você, tio. Como é que tá configurado aqui? Nossa. Tá aí a configuração aí, ó. Pra você dar uma olhada. Mais um. Você é quatro, velho. Não, agora tem um chá, então, cachorro. Você é louco? Mano, eu vi dois. Aí, beleza. Eu vi três. Mas quatro, mano. Quatro, bora. Bora correr. Quatro crises, velho. E esse aqui, nada, né? Esse aí tá paradão também. Esse aí, nada. Ele até desconectou ali. Nossa. Acho que ele botou um bot de autoclique ali, velho. É. Ele foi fazer a janta dele, o almoço, sei lá. Miro na base lá, né? E aí, deixa o outro ali também que tá na minha bota, o Destroyer. Ah, esse da Live, se eu não me engano. O Destroyer? É, aquele lá que ele adora você lá. Tem um cara que chama Destroyer na Live. E aí, tiozão? Vou te caçar agora. Eu nunca caí contra ele. É só você que cai contra ele, mano. Dá uma fritada aqui no chapa? Bora. Opa! Tiozão, os caras tá tirando aí. Os caras tá tirando. Os caras tá tirando o quê? Que é vardo aqui, né, mano? Quer nem de fogo aqui, mas é o Pixel, mano. Não, e digo mais. Ele vai dar ótimo, assim. Três faróis contra dois. Eu tô bem. O Harry Kane ali na base. Descarrega a munição. Face Shiftzinho. Pra gente poder curar. Uma explosãozinha. Vira. Isso! Foi uma menos. Opa! Gira, 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 gira. Nossa senhora! Mas tá bom, tá bom. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de longe. Já provoquei o caos. Ah, Jesus do céu. Mano, aqui, hein. O Harry Kane tá aí ativo. Nossa, velho. Já vai empurrar esse cara? Não, não dá. Não tô falando. Às vezes ele é fantasma também. Não sei, né? Nossa! Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Vocês viram, né? Que às vezes não necessariamente você ficar escondido é o melhor. Às vezes você ficar bem exposto ali em cima. Faz sentido também. E o Marcos mandou 10 reais. Otávio, você é o herói. Quero muito que Deus te abençoe em tudo. O Marcos aí mandou a contribuição e falou, Otávio, você é o meu herói. Que Deus te abençoe e... Esqueci o resto. Caramba, foi tão importante essa mensagem. É que foi bem no fim. Se fosse Murilo, você ouvia tudo, né? Não, é porque era Deus te abençoe. Beleza! E até contribua muito e alguma coisa muito. Não, beleza, gente. Se fosse Murilo, você ouvia tudo, né? Não, eu ouvi tudo. Só não entendi o final. Não, não entendi. Bem, bom. Muito obrigado, tá, Marcos? Muito obrigado. Gosto muito de você também, Rei. Tudo em dobro pra você, tá bom, cara? Esse ano aí, vamos querer, hein, cara? O ano de ficar cheipado, hein, tio? É o ano, hein? Um partidinho é boa aqui, ó. Desenrolado. Depois daqueles quatro crises lá. Que a gente serviu de bait. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente ficou só de bait ali. Eu fiquei ali em cima. Pra poder ficar de bait. Os caras poderem me acertar. E aí, quando eles ficam visíveis... O meu time pode acertar também. De onde? Nem sempre você precisa ir lá e levar os caras. Você pode receber meio de risco ali. Funciona também. É, então, as Tonans 800 metros é muito, velho. Mas mesmo se diminuir a distância, ainda são muito fortes. Tem que diminuir muito o dano delas adicional contra a Titãs. Ah, que jeito, tá, já tá indo de controle, será? Tinha. Não, você tá dando sopa aqui. Ela deve pegar isso aqui. Ele tá com a Pilota de Supremia. Não, da hora essas Orcãs mesmo, né? Eu também achei maneiras elas. Tem uma munição boa, tem um dano legal. Bacana. É bonito o efeito dela atirando. Mano, o problema é que eu não vou conseguir jogar com o meu luteador nessa partida. Porque tem muito Newton, cara. E do nosso lado não caiu um, mano. Caiu, tipo, três do lado dos caras ou dois. Mas talvez a gente consiga, velho. Vou copiar aqui do... Não no time, né? Porque, assim, no time, depois do Hurricane lá, esquece. Depois do Hurricane. Será que a gente consegue dar aquele saltão assim? Não. Calma, faz silêncio, faz silêncio. O gosto tá ali só distraindo o cara. Silêncio, silêncio. Silêncio. Opa, ele viu. Agora ele viu, agora ele viu. A galera não arrumou ele no globo dele. Agora é a hora do embate, hein? Opa, alguém ali tá drenando vida. Ah, então foi você, né? Usou o refletor já. O que é isso? Tem Paladin. Vou usar uma Paladin aqui. Estralar lá. Não usou. Ah, o botão não tá grande, né? Não usou, só tentando te lembrar. É, eu percebi que do nada não tava amarelo, as coisas. Nossa, tomei tanto gravity que nem gira, mano, o negócio. É porque o meu botão do... Da nave, ele fica um pouquinho maior, um tiquinho mais pra cima. Tô ligado. É, chefe, quando você vai? 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 Acabou você. E o Marcos mandou 11 reais. Murilo, você é meu herói. Que Deus te abençoe. E o Marcos aí mandou mais uma contribuição e falou... Murilo, você é meu herói e que Deus te abençoe, acho que foi isso. Ah, agora você ouviu tudo, né? É, porque acabou no Deus te abençoe. Ah, beleza, mano. Na verdade, foi mais curta dessa vez. Beleza, belezinha, pô, entendi. Eu tinha morrido. Já mais ganhamos a partida contra um bilhão de crises. Newton, vamos dar tudo do ruim e do pior. Conseguimos, galera. Conseguimos. Aí, você viu, hein? Fizemos o nosso papel. Ah, você não tem muita coisa de longe. Ah, não tem uns negocinhos, papapá, brother. Faz seu papel. Tenta puxar. Vai ali pela direitinha. A direitinha é mais segura contra os Newtons, porque tem aquela ponte que é bem protegida. Então, você consegue desenrolar um pouquinho por ali. Entendeu? Pega essa dica aí nesse mapa, você que não gosta de jogar no mapa da Yamantal, ou seu hangar não tá preparado, fica de olho nisso. Joga ele pela direita. Abre espaço pros snipers do seu time poderem jogar. Tchau, 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 tchau.